Você pode um dia ser canonizado, hein? Boa noite a todos. Tá me ouvindo dar um positivo aí? Opa! Falsifação poder falar com todos vocês. Hoje é um dia também muito especial pra mim, porque 28 de março é o dia da... Seria, né? O dia que minha mãe estaria fazendo 96 anos. Nós a perdemos há pouco. A Michelle a conheceu. E a figura da mãe é a figura mais importante da nossa vida. A Michelle é mãe também, de duas meninas. A minha mãe teve sete filhos. Acompanhei a sua luta pra educar-los. Todos chegando alfabetizados na escola, apesar de ela ter apenas o primário. E a gente, por muitas vezes, a gente acorda e fala Poxa, já estou com 68, já estou com 41. O tempo voa. Passa muito rápido. E eu costumo dizer, né, que esse... Nesse infinito que estamos vivendo, Às vezes a gente pensa, será que tudo isso foi feito só pra nós? É impossível. Mas esses pequenos pares de tempo, onde começou a humanidade, né, alguns falam em milhões de anos, outros pinguões, quanto será o fim disso? Esse pequenino spa de tempo, de em média aí, 80, 90 anos, quando muito, é menos de um segundo ao longo de um ano. Mas pra nós é quase uma eternidade. Mas pra nós vivermos essa eternidade, longe de querer pegar a vaga de um pastor aí, de um padre, algum religioso qualquer, acredito que o currículo nosso pra eternidade vai ser esse pequenino espaço de tempo. E a gente tem que buscar, mais do que buscar, viver em felicidade. Se for possível, a sua parte, não meça esforço pra fazer a felicidade do próximo. Quem podia esperar um dia passar pela presidência da República? Quem era o deputado, Jair Bolsonaro, o capitão? Acontece, as coisas acontecem na vida da gente. E a gente tem que fazer o melhor. E nós sabemos o que aconteceu ao longo de quatro anos, o que aconteceu ao longo das eleições, o que estamos vivendo agora, como é que está o nosso Brasil, qual é a responsabilidade de cada um de nós. Sabemos que existe mais de uma centena de inocentes presos em Brasília. São pais, são mães, são pessoas humildes. Nós sabemos que o brasileiro não pode viver sem o seu oxigênio, que é a liberdade dele. Nós temos consciência pra onde está caminhando o Brasil. E mais do que isso, sabemos que temos que correr riscos. nada é de graça, nada não sai sem sacrifício. E nós devemos medir isso e enfrentar esses desafios. E, obviamente, a gente encontra os amigos verdadeiros do teu lado. O amigo verdadeiro você conhece na aflição, não é no momento de glória, no momento de alegria, que você ganha numa loteria, ou descobre alguma coisa. Os amigos são aqueles que te acompanham ao longo de toda a vida. E eu sei que aí temos muitos amigos. Eu e o Michel temos muitos amigos. Tem a Rosa, que tem um apelidinho, mas não vou falar aqui. Tem o Gilson, que tem um apelidão, que vou falar aqui também. E tem muita gente que consegue entender o quão importante foi o foro, né, nos anos 2019 a 22. a mensagem que ficou para todos aí no Brasil. Amor à pátria, respeito à família, liberdade de expressão, livre mercado, direito à legítima defesa, propriedade privada, tanta coisa que tínhamos e há poucos anos ninguém dava valor para isso. A chave aqui seria uma coisa pétrea. É, ou isso sempre vai existir? E nós sabemos que parte da humanidade não pensa dessa maneira. Mas eu quero agradecer a Deus por esse momento que Ele me deu. Quantas vezes eu falei, meu Deus, que mal o fiz para receber essa carga de ser Presidente da República? E com o tempo eu mudei. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Mais uma vez, eu agradeço a Deus para a minha família, para a minha esposa que está aí, pela filha que temos juntos, pelos nossos filhos que temos de outros momentos, mas que são filhos nossos, que fazem parte da nossa história, da nossa vida e nós queremos o melhor de todos eles. E eu considero, quem diria, né, eu chegar em uma situação como essa? Eu acho que aí, nesse ambiente, não tem ninguém mais velho que eu. Então, para mim, todos vocês são meus filhos. Eu quero o melhor para todos vocês. Muito obrigado, Michele, obrigado, Gilson, obrigado aos irmãos que estão aí. Um beijo, Michele. Estou muito ansioso pelo dia de amanhã. Eu sei que será bastante longo até amanhã, mas quando chegar aí, tudo será diferente. Obrigado pelo apoio, pela consideração e por esse momento difícil que vocês sempre estevem ao meu lado, servindo ao nosso povo. Um abraço a todos. Tamo junto. Obrigada. Obrigada. Ele ouve? Ouve? Está ouvindo? Ouço. Estou ouvindo. Não, agora sim. Poxa, poderia ter colocado uma camisa do Flamengo, né? Uma homenagem, né? Clube Atlético Mineiro. Não, mas ele é político. Ele é político porque ele é palmeirense, em vulgo, botafoguense, está com clube Atlético Mineiro. Sou galo? É, é. De cana? Ah, você está fazendo homenagem. Não, não. Meu velho, você vem com segurança, viu? Todos que estão aqui te amam bastante. E o Brasil está aqui com o coração aberto. Esperamos você chegar. Tá bom? Quando você chegar aqui, eu vou te pegar. É só pincar vermelho. Take news. É take news. É, gente? É, parece um camarão. Valeu. 68, quem diria, né? Quem diria, né? Eu estou com 68 de idade, 40 de gala e 20 de resto. Bem-vindo. Beijão, eu te amo. Valeu, tchau. Valeu, tchau não. Também te amo. Também te amo. Beijão, calma. Beijão. Tchau.